A CIDADE NO BRASIL 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 O céu ficou mais comigo Mas se você se voasse, eu não sei Se você ia chorar Se você se voasse, do que quiser Dos prazeres mais diversos porém Mas se você se voasse, eu não sei Se você se voasse, do que quiser Se você se voasse, do que quiser Era fantástico, era fantástico Era fantástico de outro mundo Um barulho, um barulho, um barulho E um dia, quatro filhos, anos 20 Quatro caras, só de fresco, tinha um palma Tinha um palma Tinha um palma Tinha um palma E quando eles os mostraram, foi legal Mas se você se voasse, eu não sei Se você ia chorar As carras se quebrando na parede E as cadeiras em pleno fogo A trilha da lua aparecia E os quatro caras enlouquecendo E o carne é o país dos nossos desejos E o carne é a felicidade É o prazer E o carne é a terra onde deixamos todas as preocupações É, em nossa noite, como um relâmpago A estrela que seguimos é Eucarist Eucarist é o respeito de todos os amores mundos Eucarist é o país dos belos amores partilhados É a esperança que está no coração de todos os humanos É a libertação que nós todos esperamos para amanhã E a vida nos arrasta, cansativa, cotidiana Mas a pobre alma humana, procurando por toda parte o esquentimento solto Para deixar a terra e encontrar os infernos que nossos sonhos se tiverem Em alguma Eucarist Eucarist é o país dos nossos desejos Eucarist é a felicidade, é o caso de essa Mas é um sonho Uma loucura Não existe nunca Aplausos 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 Obrigada.